Froquinha é o arco-íris. Ai, ai, que dia lindo. Espera um pouco. Cadê o sol? Na casa está sovendo. Espera um pouco. O que é aquilo? É um arco-íris. Eu sou um timbu. Eu vou te contar tudo sobre arco-íris. Os arco-íris são formados contra a luz do sol. Passa pelas cutículas de água da chuva que acabou de cair. As cores são vermelho, aranjo, amarelo, verde, azul, roxo e violeta. Froquinha é o grande dinossauro. Ai, que dia lindo. Olha o timbu. Oi. Olha, o que é? A máquina do tempo. O que tem dentro? Não. Timbu? Então, 65.000 estianos atrás. Onde estou? O que é isso? Eu sou o Tiburotoco. Eu também. Tiburotoco. Que fofo. T-Head. Socorro. No presente. Isso. Terminei. Ufa. Eu vou. Froquinha. Vamos. Socorro. Pitcha. Ah, não. Forturo. Fim. Froquinha aí. O grande peixe. Oi, Timbu. O que foi? É que estou com fome. De peixe ainda. Então, vamos pescar. Uma hora depois. Na... O que é isso? Miau. Fim. Uma... Algum tempo depois. Que nojo. Miau. Quem são vocês? Eu sou o pulmão. Coração. Isso mesmo. Tum, tum. Tum, tum, tum. Desculpa. Ah, então... Então... Saída. Vamos. Na casa. Fim. Froquinha aí. Um novo amigo. Os morancos. O que é isso? Surpresa. Eu sou o moranco. Depois. Isso. Bem-vindo. Bem-vindo à turma. Né, Carl? Sim.